Respeito! Respeito! Com essa mudança de modelo, de atendimento, a 22 deixaria de ser atendida por aqui e passaria a ser atendida no 6 do PSU. Que fica aqui abaixo? Abaixo. Toda comunidade que compreende a 24, 20, 24, 22, a 26, tudo vem pra cá, Pedro. Os idosos que ainda conseguem andar, vêm pra cá, Pedro. E tem uma pista ali embaixo que ela é muito rápida, o tránsito é muito pesado. Imagina o idoso atravessando sozinho. Muita gente aqui não tem condições financeiras de pegar o carro e tá levando as pessoas, que os filhos têm que trabalhar, as pessoas que têm carro vão trabalhar, então complica a vida de todo mundo. Eles tão fazendo essa transição sem dar uma explicação. Por quê? Qual o motivo? Que tá tirando daqui e levando pra outro canto, ficando mais difícil pra comunidade. O senhor tá zangado, né? Mas, rapaz, bota zangado nisso, meu irmão. Esses homens aí pensam que a gente é um boneco. Direto do outro. É pra olhar uma pressão, é pra pôr uma consulta, porque eu preciso, não é só eu que preciso, todo mundo precisa. A unidade básica de saúde número 6 já fica no PSUL, duas quadras abaixo da UBS 4. Segundo a Secretaria de Saúde, nenhum dos postos vai fechar. O que vai mudar agora é que cada unidade vai ficar responsável por atender moradores de quadras específicas. Assim, o governo espera melhorar o atendimento primário à família e evitar que essas unidades fiquem sobrecarregadas ao atender pacientes de outros pontos da cidade. Desta forma, o governo também promete melhorar o acompanhamento clínico. Mas, para os moradores daqui, falta informação. Eu realmente não tô entendendo o que eles tão querendo fazer. Obrigada. 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 Obrigada.